Olá meus amores tudo bem com vocês conta para mim você já comeu brigadeiro de queijadinha já comeu já não só queijadinha vamos unir duas coisas deliciosas brigadeiro e queijadinha de uma receita só gente esse brigadeiro fica um espetáculo de gostoso eu tenho certeza que você vai amar a Lizinha brigadeiro ser bom qualquer momento vai ficar ótimo para você servir aí ó nas festas de Nina exatamente gostou e ó quatro ingredientes só pouco né vamos fazer então bora para esse brigadeiro a gente vai precisar de leite condensado na panela manteiga ou margarina e aí a gente vai precisar de queijo queijo parmesão esse que eu estou usando sabe aquele de pacotinho que a gente encontra no mercado fácil fácil uma misturadinha aqui e já acendo fogo fogo baixo brigadeiro a gente sempre faz um fogo baixinho tá eu falo que brigadeiro não pode ter pressa tá você vai fazer ele vai mexendo ali com aquele carinho que daqui a pouco tá pronto ó você viu que ó poucos ingredientes né falta um falta mais um que é na finalização que eu te mostro já já e olha só a gente já chegou no ponto e o ponto é esse daqui ó ó você passa a espátula ó no fundinho ele demora ele forma um caminho e não fecha e aí é assim outro teste para ver se tá bom ó ó você vai fazer assim ó isso ele começa a soltar do fundinho da panela também rapidinho dá o ponto aqui tá agora vou retirar a panela do fogo e vou colocar no prato para esfriar agora eu coloco o plástico aqui ó bem encostadinho no brigadeiro e a gente vai deixar esfriando é legal a gente fazer isso só para não formar película aqui em cima para modelar aqui ó já esfriou e vou untar a mão aqui ó com as mãos com manteiga e fazer as bolinhas pega uma porção a bela de uma porção se você quiser também pesar para ficar tudo igualzinho pode pesar vamos pesar com 18 gramas faz as bolinhas e passa no coco ralado Ah esse é o quarto ingrediente isso esse é o quarto ingrediente você viu poucos ingredientes né bem facinho olha e aí coloca na forminha vou colocar nessa forminha aqui que tem o tamanho número 5 ó coloquei o tapetinho também olha olha só que lindinho que fica super delicado e olha só que belezura que belezura Jorge muito bom né ó temos aqui nosso brigadeiro de queijadinha olha olha só que espetáculo agora ó vou cortar aqui ó vou comer vou te mostrar como ele fica por dentro os pedacinhos de queijo se eu contar para vocês que esse já é o terceiro que eu estou comendo tá mas agora eu tenho que mostrar para vocês que eu estou comendo não é mesmo Jorge é verdade boa desculpa gente sabe a sensação que eu tenho é de que estou comendo a própria queijadinha perfeito só que em formato de brigadeiro que fica melhor ainda né Jorge bom gente essa receita aqui e olha renderam 20 brigadeiros pesando em cerca de 18 gramas cada um e a validade de cinco dias armazenado local fresco e arejado fechou Jorge isso mesmo então quando você fizer essa receita não esquece ó tira aquela foto lindona posta lá para gente marcando o hashtag Dica da Naca para gente curtir a sua foto e agora aproveitar muito comer esses brigadeiros você já comeu três e o resto é meu obrigado não Jorge no objetivo não jorge mas eu vou dividir com você amei muito a sua companhia por aqui aquele beijo especial no coração gente se vê em breve no próximo vídeo tchau tchau tchau